Vamos agora para o Campeonato Brasileiro. Na quarta divisão, o Maqui recebeu o Ipiranga no Castelão e venceu. Só que a partida foi só mesmo para cumprir tabela. O gigante do Alteiro da Cruz ficou praticamente vazio no sábado à noite. Apenas 92 torcedores foram acompanhar a partida entre Maqui e Ipiranga do Amapá. O Maranhão até aqui só tinha conseguido dois pontos em cinco jogos disputados. Lanterna do seu grupo, o time entrava em campo já sabendo que não tinha condições e nem chances de conseguir a classificação pela Série D do Campeonato Brasileiro. E o seu adversário também não. Mesmo assim, os atletas do Maranhão foram para o jogo acreditando que poderiam honrar a camisa do clube com o que poderia ser a primeira vitória da equipe na competição. O primeiro objetivo era honrar a camisa do Maqui. A gente sempre vem honrando, mas nas últimas partidas não tínhamos conseguido o resultado. Como a gente via no Campeonato Maranhense, não sei como vai ser boa. Mas não foi isso que o Maqui mostrou em campo, pelo menos no primeiro tempo. Poucas tentativas e o goleiro Jefferson quase não teve trabalho. O único lance de perigo surgiu nesta jogada de casa grande. O atacante atleticano cabeceou na trave e a zaga chutou para fora. Enquanto ninguém acertava a direção do gol, Ideilson acertou o árbitro com uma bolada. O jogo continuou boa parte do segundo tempo só nas tentativas. Naldinho, que estreou na Série D, chutou, mas o goleiro do Ipiranga não deixou passar. As poucas oportunidades que o time do Amapá encontrava em campo esbarravam na falta de pontaria do ataque. O Maqui acordou quando o jogo já estava acabando. Paulo Ricardo sacudiu a rede do adversário aos 41 minutos. E um minuto depois, Denilson garantiu a primeira vitória do time atleticano na Série D.